Olha, pessoal, nós não temos mais nada, nem casa, nada, nada, não sobrou o telhado. Olha ali o jefe, tá tudo destruído, nós não temos mais nem o calpão, tá tudo no chão, gente. Tudo, tudo no chão, o calpão grande e a casa. Mas o resto tá tudo destruído, alguém me ajude, porque eu não aguento mais. Eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Olha o calpão verde, tá tudo no chão, o chiqueiro, tá tudo no chão, não tem mais nada parado. O único que tem com a casinha ali, o chengue-lengue não tem mais nada, nada, estufa, tá tudo destruído. Olha ali só, o calpão grande, olha ali, nós tínhamos pintinho pequenininho, tá tudo remos, não sei se estão vivos. Tá tudo caído no chão, meu Deus, eu preciso de ajuda, ok, me ajuda, por favor. Eu não aguento, eu não suporto isso, eu não sei o que vai estar comigo. Eu vou lá mostrar o chiqueiro, tá tudo no chão, nós não temos mais nada, olha ali. A gente não tem mais nada.